Busy Sound, o número 1 de som, de Portugal, original de Killing Machine, vou te dizer. Boas, Massive, daqui Busy Sound. Estamos aqui para anunciar que dia 26 de outubro vamos estar no clube indoneses a partir das 3 da tarde, em formato 67. Podem contar com muito roots, muito reggae e algumas surpresas da nossa parte. Mas calma, para o pessoal que nos acompanha de mais longe, vai estar disponível um live stream, que vai ser colocado no nosso site oficial e no nosso Facebook no próprio dia do evento. Busy idea! Busy Sound, o número 1 de som, de Portugal, original de Killing Machine, Busy Sound, o número 5 de som, de Portugalo, original de Killing &uga, um o número 1 de som, de Portugal, original de Killing Machine, Escríbete un사ным linux, statulate dos comentários que pode ver o quie termine daucação. Busy Sound, o número 1 de som, de Portugal, original de Killingúa, Busy Sound, o número 1 de som. Busy Sound, o número 1 de som, de Portugal, original de Killing магазina, Busy entendendo, sub How we roll? Busy, sound system.